Continuamos o nosso giro pela região centro-oeste, agora pra falar da minha querida cidade de luz. Abraço aos meus conterrâneos e a nossa equipe foi até lá pra contar uma história, uma história bem interessante. A história do Geraldinho. O Geraldinho era servente de pedreiro quando foi condenado a 22 anos de prisão por latrocínio. Roubo seguido de morte. Mas depois de 5 anos atrás das grades, 5 anos preso, depois de ter a sua vida arrebentada, porque o cara, preso, acusado de latrocínio, julgado, condenado a 22 anos de prisão, imagine como é que ficou a imagem do Geraldinho perante a sociedade. Depois de 5 anos que ele estava preso, um outro homem procurou o Ministério Público e confessou o crime. Ou seja, o Geraldinho, o servente, teria sido julgado e condenado de forma injusta. E agora ele tenta reconstruir a vida e cobra, claro, mais do que justiça. Geraldinho mostra os trabalhos artesanais que fez na cadeia durante os 5 anos que ficou preso. Ele recebeu até certificado de conclusão do curso de pintura em parede. O servente de pedreiro foi condenado a 22 anos de prisão em regime fechado por um latrocínio que aconteceu em 1999 nesta casa na zona rural de Luz. Na época, um idoso teve cerca de 4 mil reais roubados e foi assassinado com uma machadada. Em janeiro deste ano, Geraldinho pôde voltar para casa depois que o Ministério Público concluiu que ele havia sido preso injustamente. Eu vi um, como se diz, um pesadelo, né, que eu convivendo com uma coisa que eu não fiz, imagino, né. O Ministério Público abriu o procedimento investigatório criminal depois que um homem procurou a promotoria de Luz em 2013 para confessar o crime. De acordo com o promotor do caso, Eduardo Fantinati, que não quis gravar entrevista, Elias Pacheco Lima disse que Geraldinho não tem nada a ver com o latrocínio. Em depoimento, Elias confessou que ele e o Hélder Francis da Silva Caim roubaram o dinheiro e que durante o crime o Hélder decidiu matar o aposentado. Para a surpresa do promotor, Elias revelou que já tinha confessado o crime 12 anos atrás na Delegacia de Luz, mas nada foi feito. A família de Geraldinho sempre acreditou que ele era inocente. Quando aconteceu isso aí, ele estava para o serviço. Chegou à tarde, tomou banho, ficou sempre em casa e depois foi dormir. No outro dia de manhã ele foi para o serviço. E não tinha como, não tinha como ser ele. Sempre eu sabia que ele era inocente, né. Toda a vida eu sabia que ele era inocente. Desde quando prendeu ele, sofreu muita gente, o pessoal da família toda sofrendo com isso. Depois de ouvir mais de 30 testemunhas, o Ministério Público concluiu que houve falhas e arbitrariedade dos delegados que atuaram no caso. Geraldinho conta que foi agredido e obrigado a confessar o crime. E como não sabia ler nem escrever, teve as digitais coletadas com a promessa de ser liberado. Fui agredido, fui agredido por autoridade, não vou falar o nome não, foi agredar sigilo. Ele me agrediu muito, um homem da cor negra também, sabe. Infelizmente, fui até mais ou menos 9, 10 horas da noite, ao qual eu já não tentava apanhar mais. Ao qual ele falou assim, Geraldinho, o senhor pode falar, o senhor vai embora para a casa do senhor, você pode ensinar com o dedo aqui. Fui tacar o dedo no papel, sem saber o que estava significado no papel, eu assinei, sim. De acordo com Maria Rita, desde que o filho foi preso, ele começou a apresentar problemas mentais. Fazer acompanhamento com o psiquiatra, agora com o psicólogo, sabe. O pedido de revisão do processo feito pelo Ministério Público aguarda a definição da justiça. Agora a família espera a rápida anulação de todo o processo e a justa indenização pelos prejuízos sofridos por Geraldinho. Eu quero justiça, eu quero os danos, eu quero que a justiça seja feita. É, e tem que ser feita, né gente, tem que ser feita. Tentamos contato com o rapaz que confessou o crime, que na época era adolescente, parentes dele informaram que ele não vai falar mais sobre o assunto, apenas para a polícia e se for necessário. Já o promotor do caso, o Eduardo Fantinati, disse que não prefere, prefere não gravar a entrevista, mas revelou que um grupo de desembargadores vai julgar nos próximos dias o pedido de anulação do processo do Geraldinho e que se a sentença for a anulação, o Ministério Público vai processar o suspeito, o Hélder Francis, que já está preso em luz, cumprindo pena por roubo. Outro homem que confessou o latrocínio e entregou o comparsa não será julgado, né, porque na época ele era menor. A polícia civil esclareceu que durante o inquérito policial foram apurados todos os elementos e provas que culminaram no indiciamento do então suspeito, do Geraldinho, né. Como determina a legislação, o inquérito da polícia civil foi analisado pelo próprio Ministério Público que, referendando a investigação policial, ofereceu denúncia contra o indiciado que acabou condenado pela justiça. O processo que levou à condenação seguiu então, portanto, segundo a polícia civil, o rito legal. Sobre eventuais fatos novos, é preciso aguardar os ritos processuais que o caso exige também em respeito à legislação. Só que tem um detalhe, né, a polícia civil diz isso, que apresentou o inquérito e que, de certa forma, o Ministério Público acatou aquilo que foi investigado pela polícia civil. Só que eu tenho certeza absoluta que no inquérito enviado pela polícia civil, não está que o rapaz foi torturado para confessar. Ou está. Ou seja, o problema começou aí, né. A investigação foi na base do fala, 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 né. Bate, bate, bate. É, segundo informações aí da nossa produção, na época o advogado do Geraldinho, inclusive, argumentou isso, mas não tinha provas. Mas, né, é direito. É direito do cidadão que é preso pedir um exame de corpo de delito, né. Na verdade é obrigatório, mas não sei se nessa época não era. Por que que não fizeram? Se ele foi obrigado a confessar, porque foi a partir daí, né, que, segundo ele, os caras deram nele até falar, chega, que ele confessou. Isso não está no inquérito, é óbvio que não. E aí a polícia civil, ah, nós enviamos o inquérito para o Ministério Público, eles acataram, ou seja, foi tudo, né, feito da forma legal. Foi uma espancada. É forma legal? Agora, o que acontece com um rapaz que era servente de pedreiro, que ficou cinco anos preso, que teve a sua vida arrebentada, arrebentada, preso, imagine só, preso, cinco anos na cadeia, atrás das grades, num lugar sujo, imundo, né. Então a gente sabe que é. E aí, o que vai trazer de volta aquilo que ele perdeu? Até mesmo questão psicológica, vai caber indenização aí, pode colocar milhão nisso, porque se realmente, né, for anulado o julgamento, né, enfim, ele se livrar dessa, é indenização para mais de milhão. E eu acho que é pouco ainda, porque isso não vai trazer de volta o que ele perdeu.